Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Bom dia sim, é domingo de manhã Vamos correr pela quarta vez Não com esse mesmo nome Mas a Cozanne Hill City Half Maniton E hoje, especial Eu vou largar 7h10 Depois que todo mundo largar com meu amigo Leandro Pricoli A voz que você ouve ao fundo Sim, o locutor da prova Tá ouvindo ele falar? Então, depois que todo mundo sair, nós vamos largar Tá valendo mais um programa, uma quilometragem E hoje com a Cozanne Hill City Half Maniton Bora! Cinco Quatro Três Dois Um Margarida Função Hill City Dois Um Dois 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 Um Dois Um Tá valendo! Vambora! RioCityCozan, Ralph Mereton é a primeira dele! Ai caramba! Vamos parar agora só em São Conrado, hein? E o sol tá aí, já todo mundo já largou. Vambora! Leandrão, diga. Primeiro carro já alcançamos a galera. Então quer dizer que ele não tá tão lento assim. Tá indo bem até agora. Dentro do planejado. O sol tá aqui, mas não tá tão quente quanto eu achei que estaria. Sei que com o passar das horas, dos minutos, vai aumentar a temperatura, mas vamos em frente. O sol é pra todo mundo. Você vai botar aqui a abinha, ó. Meio marrento, né? Já pegamos a galera do final do pelotão. Aqui, olha só. Leandrão, o KM4 tamo aqui ainda. Pesado. Bastante gente. Tô me concentrando aqui pra... Seguir. Vamo lá. Vamo pro seguinte, tamo aqui na reserva ainda. Vamo mostrar o que aconteceu ontem na feira. Teve bastante coisa bacana. Teve bate-papo. Daqui a pouco a gente volta. Padei. 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 Quilômetro 8 e meio da prova, o sol tá alto, isso significa que bem-vindos à Barra da Tijuca, todo esse percurso é o mesmo da Maratona do Rio, se você vai correr a Maratona do Rio, já vai assistindo esses vídeos aí, já vai decorando, hoje é um belo treino, tá quente hein, quente demais, mas vamos lá, tá quente pra todo mundo. Aqui agora acontece um afunilamento de pista, mas nada que atrapalhe o rolamento da prova, afinal, já estamos quase na metade, e aqui é segurança, o bairro tem que funcionar, e nós temos que correr. A gente entende o lado deles, eles entendem o nosso lado, todo mundo fica feliz, daqui a pouco a gente libera a pista, e funciona normalmente. Bom ser isso se todo mundo corresse, né, não precisaria dos carros, mas vamos lá. Olha como é que não tem necessidade de ir pra ciclovia, ó, dá pra correr tranquilamente. Quente, né, normal, né, normal, né, quente normal, Rio de Janeiro, visual tá compensando. Cadê a frente free que falaram que ia chegar? Nunca nem vi, só bom. Tá calor, né, então faz o seguinte, dá uma olhadinha nessa lenda das corridas do Rio de Janeiro, ó, e do Brasil, né, por que não do Brasil, ó, ó. Sou Chico Águia, sempre descalço, ó, sempre. Tá quente, seu Chico? Tá tranquilo? Tá quente ou não? Não. Tá de boa? Não, tá de boa. Vamos lá, então, boa a prova, seu Chico? Tá, boa. Presença marcante nas provas. Seu Chico, já contei a história aqui no canal, é ex-boxer, começou a correr até depois dos 50, quando abandonou as luvas e continuou no esporte. Trocou no esporte, um esportista, sempre nas provas do Rio e do Brasil. E aí, você agora tranquilo? Tranquilo, fora o calor, né? Não, o calor não conta, já tá aqui. Sempre tem. Já passamos quase na metade. Já passamos na metade. Agora, só chegar. Já tenho 10, quase 11. Quase 11. 10,560. Falta 10. Vamos embora, João. Estamos chegando lá. Vamos embora. Vamos embora. Aí, veloz, hein? Aí, ó. Vamos ou não vamos? Bora. Prova regada de água aí, ó. Retorejo, ó. Show de bola. Aí, ó. Tá calor, né? Muito. Primeira meia? Primeira meia. Qual que é o seu objetivo hoje? Terminar. Vai chegar? Claro. Já passou da metade. Pô, mas daqui a pouco a gente volta a correr. Já é ali, vai tirar aquela foto no Joao? Lógico. A foto perfeita? A foto perfeita. A foto perfeita. Assistiu o vídeo, sabe qual é o exato já, né? A foto é exato. Então tá. Então vambora. Vambora. KM13, ó. Esponja. Ó. Tomar um banho que tá muito quente. Muito quente. Pensa num calor. Muito quente, cara. 32 graus. Corrida tá muito complicada. Mas vamos lá. Ainda vai chegar. Só falta 5. Só 5. Vamos lá. Valeu, valeu. Se você já correu a meia da maratona, a maratona ou o desafio, reconhece essa região que eu tô passando aqui agora, ó. Não reconhece? Aqui é a Praia do Pepe. Largada dos 21 km da maratona. Maratona, se você vai correr a meia esse ano, vai largar daqui. Se você vai correr a maratona, daqui pra lá agora, tem mais 21 km. O sol castiga nesse momento. É, 32 graus, meus amigos. Mas vamos lá. Porque nessa prova, já temos mais de 16. Ou seja, faltam apenas 5. É subir o joar, passar por ele e chegar em São Conrado. Eu e essa galera aqui, ó. Olha lá. O Chris tá sempre nas alturas. Seja aqui ou no aterro. Vamos encontrar com ele lá. Vamos subir. KM 17 da prova. E vamos então atacar a única subida oficial. É o elevado do joar. Ela só é longa. Nada absurda. Mas é uma subida. E no fim do primeiro túnel do joar, existe uma luz? Existe. Existe porque vocês vão ver o que espera a gente. Vai correr a maratona? A meia? Ou veio correr essa prova? É atrás disso aqui que você veio, ó. Fala comigo que isso não é. Feio, né? Vou tirar minha foto também, que eu não sou de ferro. Aproveitar que agora é um pouco de morro abaixo. Vamos dar uma soltada. Inspirar fundo. Sentir a brisa do mar. Sentir o ventinho. Aqui, ó. 18 e 300. Enquanto uns correm, outros voam. Ó. Vai descer ali a pista de aterrissagem, ó. 20 e meio. Vamos entrar então pra praia. KM final. Pra chegar? Vambora então. Bem-vindos à praia de São Conrado. Saímos da zona oeste do Rio. E estamos chegando agora na zona sul. Vamos lá. Vamos lá. Metros finais. Só faltam 200 metros. Tá aí, mais uma Rio City completada. Valeu, galera. Ó, todo mundo esperando já. É lá, é cá. Aquele corredor bacana. Bora, boia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha que outra. Linda. Bora. 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 Vamos então a ela. A minha medalha de número 96. Por favor, coloca. Muito obrigado. Olha ela aqui, ó. 96 medalhas. Tá aqui. Falhou demais. Hoje o sol ganhou. Mas na próxima, bater pra ele não. Calou demais. Vamos acabar de respirar aqui. Encontramos lá no meio. Tava difícil. Tá. A medalha tá aí, não tá? Aqui, ó. Cadê a dificuldade? Foi complicado, mas deu pra fazer. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas ela tá aí, é o que interessa. Mas é a primeira de muitas. Parabéns. Obrigada. Hoje do outro lado. Depois de participar daquela vez na maratona. E aí, como é que foi hoje? Correu. Foi boa. Foi boa a prova, mas os 10 primeiros quilômetros quebraram. Calorzinho normal, né? Muito quente, cara. Muito quente. Surpreendeu todo mundo. Deu pra segurar o ritmo até os 10. Depois tirei o ritmo. Não teve jeito. Mas chegou. Cheguei. Isso que importa. Primeira do ano tá bom, né? Primeira do ano. Isso aí. Belo treino. Isso aí. Vambora. Valeu. Fim de prova. A voz da prova estreante tá aqui, ó. Me deu uma poeira. Como é que foi a estreia? Eu te dei uma poeira? Me deu poeira, pô. Eu te procurei pra caramba. Caminha mais do que eu. Foi isso mesmo? Ó. Aqui, ó. Medalha. 30 anos. Olha o tempo. 2 horas e 46. O que isso significa que eu caminhei? Que eu trotei levinho? Mas não abandonei, não. Tinha o plano A, B, C, D. Foi pro E. Chegar. Cheguei no fim. Você viu? Você avisou. Tava pesado. O calor realmente pegou muito forte pra mim. A meia é muito encharcada. Eu fico muito suado. O pneu ficou pesadão. Dali começou a puxar outras coisas. Mesmo focando, tentando botar estratégia mental. E puxou pra baixo. Aí, dor aqui na lombar. Dor no pé. Fui, fui, fui. Pensei em parar. Encontrei o Jean, lá de Franca. Falei, ó, Franca. Começamos a vir junto. A gente caminhava. Lutava, caminhava pelo tabu. No final, Vanessa me ajudou. Também a Silvana, a Roselani, a Géssica e a Rejani. Muito, muito obrigado. A você, Silvana. A grava de quilometragem. Eu sou da Vanessa Forms. O Zuno, o MB Profissional Treiners. A Bruna, o Marcelo, o pessoal da FIS Unisport. Minha nutricionista, Karina Amorim. Essa é a primeira, Silvio. Eu não tenho vergonha de falar. Tá aqui, ó. Duas horas e quarenta e seis. É a primeira meia-maratona. Eu cheguei no fim. E é isso que importa. Quantas pessoas fazem isso? Então, não tem que ter vergonha de nada. Parabéns. Valeu. Vergonha em não chegar. De nada. Parabéns demais. Eu fico muito satisfeito de ter visto que você completou a primeira. De muitas. De muitas pela frente. Viram outras. Hoje você viu como é que é a meia-maratona. Você viu como é que seu corpo vai sair. Eu acho que uma melhorada aí sim. Eu sabia que ia ser doída. Mas é o que importa que tá aí. Ó, o Maurão também tá aqui. Maurão. Vem cá. O meu pai vai sair, cara. Viu? Maurão, hein. Como é que foi? Quebrei. Apaguei, né? Maratona. Apaguei no oito. Apagou? Aí não, velho. Então, hoje já viu, né? Tá o cara mais experiente. O rei do rio. O moleque me segurou. Mas tá vivo, né? Muito calor, mas tá aí. Vamos respirar aqui. Rio City! Valeu! Vem a maratona! Bem, pessoal. Tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá aqui a medalha de número 96. Osan, Rio City Half Marathon. Fim de papo. Praia de São Conrado ao fundo. Doída. Doidíssima. Mas valeu. A intenção hoje era mostrar como é que seria a prova do Leandro. Ele me deu uma poeira. Encontrei que eu li aqui no final. Encontrei bastante gente. Treino de luxo com a maratona do Rio. Interessa aqui agora. Algumas coisas poder ajustar. O nutricionista tá acompanhando de perto agora. Vamos ver o que vai dar. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo que quer fazer uma prova com esse visual aqui lindíssimo do Rio. Com aquele amigo, aquele amigo que vai fazer a maratona à meia do Rio. Assiste aqui. Tem muito percurso que é igual, hein? Vamos lá. Valeu Igona pela companhia, parceria, confiança da cobertura via Stories em tempo real. Participação na Expo. Bate papo com a galera. Se inscreva no nosso canal. É muito importante pra nós. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. Use nossas hashtags. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Acesse nossas redes sociais. Tudo é programa, quilometragem. Tudo com K, hein? Acompanha tudo em tempo real. Em breve é a próxima prova. E até o próximo vídeo. Valeu.